O Mário! Peraí, Mário! Eu não tô conseguindo carona, Mário! Brincadeira, brincadeira! Oi, Mário! Bom dia pra você, bom dia pra nossa audiência! Estamos aqui, ó, no Mundo das Tintas, Rosário Congro! Você vem subindo pela Rosário Congro, já dá de cara aqui, ó, com essa loja maravilhosa, que é o Mundo das Tintas! Aqui tem tudo pra você, pintor! Aqui tem tudo pra você, meu amigo! Chega chegando! Mundo das Tintas, olha o telefone grandão, bonitão, olha aí, 3522-0498, 3522-0498! Atenção você! Você que tá assistindo o TVC agora, nesse momento, fica ligado que é o seguinte, A gente já vai chegar chegando com o TVC na empresa e uma novidade pra você, você vai ganhar hoje uma lata de tintas imensa, gigante! Você que tá acompanhando o TVC agora pela Rádio Cultura, pela TVC HD, dá licença! Eu sou Fernando Moraes, junto com o Mário Verdam, Rosildo Moura aqui, nosso cinegrafista, nosso repórter cinematográfico e uma grande equipe, a gente tá começando o TVC agora direto das ruas! Olha que loja bonita! Olha a Ellen! Bom dia, Fernando! Tudo bem, e você? Como é que você tá? Muito bem, graças a Deus, e você? Tô sabendo que você tá vendendo bastante! Muito! Graças a Deus o nosso volume tem vendido muito bem! Que legal! Aqui tem tudo, Ellen! Aqui nós temos todas as variedades, a gente trabalha com Luxcolor, Souvenir, a gente também tem a Paint Color, Unilar, Universo, Tita pra Piso, Latex, Esmalte, a gente tem variedade pra todos os tipos de reparo, reforma, construção, é só vir aqui conversar com a gente que a gente tá com super variedade! E a assessora? A assessora você tem também? Temos também, temos as lixas, temos rolo, temos as fitas, selador, fundo preparador, tudo, exatamente tudo que você precisa pra obra, nós estamos tendo aqui na loja, com o melhor preço da cidade! Melhor preço! Mas sabe uma coisa? Eu não achei aqui uma coisa! Eu não achei preço alto! Não, mas não tem preço alto aqui, não tem, de jeito nenhum! Aqui na Mundo das Tintas, os melhores preços estão aqui, tá? A gente trabalha com todas essas marcas, cobrimos os orçamentos, é só trazer aqui pra nós, tá? Traz o orçamento, Luxcolor, Universo, Souvenir, Coral, Velotex, só trazer aqui pra loja que a gente analisa certinho, conversa com o nosso gerente, dá uma brigada com ele, mas acabamos cobrindo todas as ofertas! É de briga que a gente gosta! Ou ela é o seguinte, é o seguinte, eu quero já dar um spoiler aqui pra nossa audiência, que a gente vai dar hoje, no final do programa, no final do programa, é um presente pra você, então você vai só falar qual que é o presente que você preparou pra nossa audiência, e aí a gente vai explicar como você vai fazer pra ganhar. Qual que é o presente que você separou pra gente? A gente é pidão, desculpa aí, mas a gente é pidão, a gente chega pedindo, porque você, meu querido ouvinte, você que tá acompanhando o TVC agora, merece o que que a gente tem de presente pra nossa audiência. O nosso presente dessa semana, hoje, pra nossos clientes, é uma Luxcolor tradição 18 litros, tá? Na cor branco, pra qualquer pessoa que estiver ligando pra nós aqui, tá? Pra gente vai sortear esse brinde. Que maravilha! Eu quero ver! Eu quero imagens! Cadê, cadê? Chega pra cá, Rosildo Moura! Olha aqui, olha aqui, olha que coisa mais bonita! Gente, é aquela marca famosa! Super famosa, super famosa, sim. A gente é campeão de vendas aqui nosso, né? Então a gente vai estar sorteando hoje pro pessoal que tá ligando pra nós, no nosso telefone, uma lata dessa de 18 litros de latex da Luxcolor, na cor branca. Então liga pra gente, no telefone 99977-2557. Então faz o seguinte, você vai parar tudo. Você que tá acompanhando a gente, você vai parar tudo. Você vai parar tudo, vai parar tudo, porque é o seguinte, você vai mandar uma mensagem agora, agora, nesse número, tá bom? Vou repetir aqui, é o 99977-2557. Vou repetir novamente, pra você anotar aí, tá? Depende que você tá aí no trânsito, você que tá ouvindo a Rádio Cultura nesse momento, tá no trânsito, não vai me mandar mensagem, tá dirigindo. Então estaciona, a gente espera você. Vou repetir, tá bom? Aí você anota aí. É o 99977-2557. 99977-2557. Fernandão, não consegui anotar, não tenho a caneta, não tem como anotar. Faz o seguinte, você vai mandar um WhatsApp pro nosso telefone que você já tem anotado aí, que é o 3509-7500. A gente vai mandar esse número pra você, tá bom? Então repetindo mais uma vez, é o 99977-2557. Nesse número, você vai mandar um Eu Quero, a Ellen vai receber a sua mensagem e você vai concorrer a uma lata de tinta dessas imensas. São 18 litros, mas é o seguinte, Ellen. Sim. Você sabe que nos fins de semana, eu gosto de mandar um rolo pra cima lá, eu mesmo gosto de pintar Luxcolor. Ela rende muito. Rende, ela rende muito. Ela é antimofo, o cheiro é sem odor. Então, assim, a qualidade dela é incrível, assim. É uma tinta, assim, pra você usar tanto na parte interior quanto na parte exterior. É por isso que hoje é o nosso carro-chefe, é o nosso campeão de vendas aqui. É claro que nós temos as outras marcas, como eu te disse. A nossa variedade aqui, Fernando, ela é pra todos os gostos, entendeu? Pra todos os tipos de orçamento, pra todas as pessoas que estiver procurando reformar ou construir, tá? Mas como essa semana nós vamos estar fazendo essa ação da Luxcolor, entendeu? Vem na loja, conversa com a gente, a gente negocia. Se você precisar de qualquer outra coisa também, a gente vai ter que ir na loja pra poder atender. É só estar vindo aqui, conversar com um dos nossos vendedores, ou entrar em contato nesse WhatsApp que você ligou, ou no telefone da loja, que é o 3522-0498. Olha assim, manda um WhatsApp nesse número aí. É muito número, é muito número na nossa cabeça. Então faz assim. Esse número, o 99977-2557, ele é o WhatsApp também, tá? Se precisar fazer qualquer tipo de orçamento, Fernando, pode pedir pra vir falar com a gente, chamar no WhatsApp, ligar no telefone, a gente tá aqui com o telefone na mão, só pra atender quem estiver precisando aí desse orçamento do Mundo das Tintas. É isso aí. Então, repetindo mais uma vez, 99977-2557. Esse é o número, vamos chegar pra cá. Esse é o número, dá licença, tá? Dá licença, dá licença, vamos chegando. Esse é o número, esse é o número pra você concorrer a uma lata de tinta Luxcolor, 18 litros. 18 litros, mas rende muito. Mas, meu amigo, se você ainda não conhece Luxcolor, você vai conhecer, porque vai ser sua. Tá, vamos apresentar a equipe aqui. Você aqui, moça? A Nina. A Nina. Oi, Nina, tudo bem? Tudo ótimo. Tá na TV, hein? Tá famosa. Ai, meu Deus. E esse aqui, só no sorrisão aqui, esse camarada aqui, ele é cantor de pagode também, né? Tem o cara de pagodeiro. Nosso, como é que é o seu nome? Nosso vendedor comercial. Esse é o Jaime, esse é o Jaime, sabe tudo de tintas, consultor de tintas, sabe tudo, sabe tudo. Você tá na dúvida? O Jaimão explica pra você. Aqui não tem dúvida. Aqui são consultores. Pessoal sabe tudo. E é o seguinte, se você precisar daquela tinta especial, o pessoal ali vai resolver pra você. Tudo que você precisa, você encontra aqui no Mundo das Tintas. Repetindo mais uma vez, o telefone é o 999772557. 999772557. É o telefone pra você concorrer a esta lata de tintas de 18 litros, cor branco, da Luxcolor. Tá bom? Então, mais uma vez, mais uma vez, 999772557. Eu queria dar um recadinho pros pintores, pra todos os pintores, tá? Amanhã, aqui na loja, a partir de sete e meia da manhã, tá? Nós estaremos oferecendo um café da manhã. Ah, é? Sim, nós estamos... Além de brinde, a gente ainda traz todo mundo pra poder realmente conhecer os produtos da loja, entendeu? Ver todas as nossas variedades, os nossos preços. Então, assim, todos os vendedores, vocês que estão na obra, entendeu? Amanhã, a partir das sete e meia, a gente vai estar oferecendo esse café pra todos vocês, entendeu? Pra receber vocês, dar o melhor atendimento. Quem já tiver com algum orçamento, tiver em dúvida, traz também. A gente já negocia, senta, toma um cafezinho, né? Faz um café bem legal pra vocês. Então, a gente vai ficar esperando todo mundo. Então, chega chegando, você que é pintor, vem conhecer o Mundo das Tintas. Você que é construtor, você que é engenheiro, você que é arquiteto, vem pra cá pro café da manhã dos pintores aqui do Mundo das Tintas. Tradicional esse café, esse café que arrebenta aqui no Mundo das Tintas. Gente, última vez que eu vou citar o telefone, tá bom? É pra você anotar aí. Você que não anota. Ah, depois eu anoto, vou confiar na cabeça. Aí depois você vai ligar e vai dar no número errado. Aí você não vai concorrer. Então, repetindo mais uma vez, 999772557. É, você vai levar pra casa essa lata de tintas grande, que rende muito, da LuxColor. Deixa eu agradecer a Ellen pela simpatia dela, todo o pessoal da loja aqui. Desculpa, é que é a nossa invasão. A gente não pode nem avisar que a gente chega chegando, metendo o pé na porta. Então, obrigado pela receptividade, obrigado por receber a nossa equipe, tá bom? Muito obrigado, a gente agradece também. E um bom dia pra todos os nossos clientes. Manda mensagem pra nós, gente. Vamos concorrer, tá bom? É isso aí, falou bonito. Então vem pra cá você também. Vem pro Mundo das Tintas. Aqui tem tudo, não falta nada. Aqui tem tudo, só não tem preço alto. Vem pra cá, pro Mundo das Tintas. Tintas, repetindo mais uma vez o telefone pra você concorrer. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, no final do TVC agora, tem uma lata de tintas gigante. 18 litros, pra você pintar bonito na sua casa, pintar bonito com o Mundo das Tintas. 99977, 2557 é o telefone pra você concorrer. Ô Mari, tô chegando aí, tô correndo. Pera aí que eu vou correr, acho que eu vou trocar o sapato pra um tênis. Vou botar um tênis e vou correndo pra ir. Beijo, Mário. Até daqui a pouco.